Caraca, eu tô perdidaço, tio. Pra cá ou pra lá? Ô, 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 vocês já estão aí? E aí, galera? Beleza? Como é que vocês estão? Caraca, hein, galera? Na moral, hoje eu vou descobrir um lugar muito top. Por que eu falo que eu vou descobrir? Galera, porque simplesmente eu obtive informações, eu descobri, galera, que existe uma base dos Vingadores, mano, escondida aqui nessa região, galera. Escondida, mano. Brutalmente escondida, mano, definitivamente pra ninguém encontrar, galera. Pro Thanos nunca encontrar, tá ligado, mano? E eu vou identificar onde é essa base, porque eu, somente eu, tenho um mapa, galera, aonde mostra onde é a base. Ele não tá mostrando agora, mas ele mostra onde tá a base, é isso que eu queria dizer. E, galera, eu vou identificar. Eu fiquei sabendo que é uma base, mano, subterrânea, galera. Ou seja, não tem nada na parte de cima. Eric, que gênio. Então vamos identificar onde é, mano. Eu lembro que informantes meus, que eu não vou revelar quais informantes, mano, que me comentaram isso aqui, né? Não vou comentar quais informantes que lançam um T e que comentaram essa base aqui. Eu não vou comentar. Mano, hum, caraca. Ah, mano. Pô, como é que eu vou achar esse lugar, cara? Meu informante falou que era perto de um lago. Tem esse lago e tem um lago pra cá, se não me engano. Mas ele falou que era um lago pequenininho. Vamos ver qual lago é menor? Esse aqui. Esse é o lago menor. Ele falou que a entrada ficava numa das laterais quando saía de uma floresta. Bom, aqui não tem floresta. É uma dessas duas laterais. Ele falou que não tinha aquilo ali. Não tinha gravel. Ou seja, é esse aqui. A entrada é por aqui, galera. A entrada é por aqui, mano. Mano do céu. Como é que eu vou achar uma base? Ai, meu porra do céu. Galera, eu ouvi barulho, mano. Eu ouvi. Que lugarzinho é esse aqui? Galera, tem uma entrada. Caraca. Ah, beleza. Ah, beleza. Vou entrar. Olha o nível da porta que tem aqui. Com certeza eu vou entrar, mano. Obviamente eu vou entrar, mano. Meu Deus do céu, mano. Claro, meu informante me falou que quem projetou essa porta foi claro quem. Óbvio que foi o Tony Stark, né, mano? Palhaçada. Olha só quem diria a senha para entrar nesta base é o Tony Stark. Bom, foi ele que construiu, né? Meio óbvio que seria essa senha. Nossa, eu sou bem retardado, né? Como é que eu não pensei nisso antes? Mano, olha o tanto de computadores que tem aqui, velho. Caraca, olha o tanto de computadores. Mano, olha o tanto de computadores. Mano do céu. Para que tantos computadores, será? Bom, segurança nasceu. Mano, eu estou literalmente olhando para as roupas de Homem de Ferro, Capitão América, Homem Formiga e o Thor com a roupa antiga, bolada. Não, não, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Mano, eu estou olhando para a roupa do Homem de Ferro. É igualzinha a armadura que eu construí, mano. Sensacional. Isso aqui é sensacional. Será que eu posso... Eu não consigo pegar a roupa. Eu quero provar. Sei lá, deve ter algum tipo de sistema aqui só autorizado para os próprios vingadores. Ué, por que tem uma roupa aqui que está sem nada? Será que algum herói veio aqui e pegou e saiu em missão? Será? Não pode ser. Não é possível. Será quem? O Homem-Aranha? Viúva Negra? Gavião Arqueiro? Visa... Ah não, visão já era, morreu. Caraca, mano. Mano, deixa eu mexer aqui. Eu vou mexer em todos os computadores, que eu sou curioso mesmo. Cada computador desse controla uma das roupas, tipo... Mostra todos os poderes, tudo da roupa. É sensacional isso aqui, cara. Caraca, mano. Que louco. Mano, eu preciso mexer nesse computador. Ah, eu vou acessar as informações dos vingadores. E eu vou descobrir tudo. Eu estou na base dos Avengers. Dos magníficos vingadores, mano. Eu sou o cara, eu descobri sozinho. Claro, com a ajuda do meu informante. Onde era a base dos vingadores. E eu vou... Mano, agora eu vou descobrir todas as missões dos vingadores. Quem sabe eles deixam entrar e me tornar um vingador. Vamos lá. Aham... Deixa eu mexer aqui. E... Que barulho é esse? É uma sirene? Tipo uma sirene de aviso? Ai, pai. Meu Deus do céu. Ai, pai. Não. Quase. Pode puxar em mim. Ai, pai. Desça aí. Sai. Droga. Por que o Homem-Aranha me falou? Não. Foi a sirene daqui. O Homem-Aranha. Que isso? Só que a... Mano. Tá tocando a sirene, parceiro. Meu Deus do céu. Eita preula. Sai vazado daqui, mano. Meu Deus do céu. Vai que a... Mano. Não sei o que vai acontecer depois de tocar a sema. Acontecer alguma coisa que vai acontecer. Certeza. Eu sou muito novo pra morrer. Não quero morrer, não. Os vingadores são vingadores. Eu não sei. Vão achar que eu sou retruz. Que eu sou espião. Eu fui enviado pelo Tantos pra matar todo mundo. E agora eles vão querer me matar. Eu sou o que eu vou fazer. Me tornar um vingador. Tô chateado. Na verdade, eu tô feliz. Na verdade, eu não sei, mano. Eu me tornei, mano. Eu queria me tornar um vingador. Costurei a armadura do domingo de ferro, mano. Eu tô triste. E eu tô feliz que eu achei a base dos vingadores, mano. Que top, mano. Eu achei a base dos vingadores. Mano, é uma base escondida, galera. Ninguém sabe dessa base. Não aposta que nem muito dos vingadores, sabe? Só os principais vingadores, mano. E vocês viram aonde? Eu aqui, ó. No meu aqui, ó. Aqui, ó. Eu mostrando pra vocês. Ou seja, eu sou sensacional. Ou seja, mano. Eu sou o cara. Eu encontrei a base dos vingadores sozinho. Não, claro. Não sozinho. Porque eu tive a ajuda de uma pessoa que lança teias. Se é que você me entende. E ele não falou que não podia contar. Mas ele contou pra mim. Porque nós somos muito amigos. E agora, mano. Qual será? O que será que eu vou falar? Tive uma ideia. Só sei de uma coisa. Estou muito feliz. Porque eu. Joe. Encontrou a base dos vingadores.